Failure's Together é o seguinte, eu quero mostrar pra vocês o porquê que não é bom você fazer um trail braking na rua, o porquê de resolver a moto sempre em pé, porquê que a frenagem em pé é a mais segura, em pé que eu digo é assim ó, do jeito que tá esse pneu aqui ó, em pé, a moto é em pé. O que que acontece? Eu vou mostrar por fora e por dentro. Quando tá assim ó, você tem praticamente quase o pneu inteiro, são três dedos de pneu, um pouco mais até, de era de contato, de gripe, então ele vai deformar aqui ó, e vai te dar mais segurança pra frenagem, e aí você tem menos risco da frente sair, de você tomar um escorregão e esfrega. Conforme você vai inclinando, eu vou tá entrando no pneu pra cá, mas eu vou fazer desse lado, você tem três dedos, aí você começa a inclinar o pneu, começa a inclinar, você já começa a perder esse dedo, já vira dois dedos e meio aqui, aí começa a inclinar mais, sai esse, e aí vai saindo, vai saindo, até praticamente você ficar nessa área aqui, que são dois dedos e meio aí do, são um dedo, quase dois dedos né, é um dedo e 75 do meu, que é isso aqui ó, e essa parte aqui ó, quando você tá na inclinação, é onde você não pode mais frear a moto dessa forma, tentar resolver, entrar com o trail braking aqui, porque você tem pouca área de contato do pneu, então o risco que você corre aqui é gigante, ainda mais se você deixar aquela marcha que eu te falei de um dedo, você tá praticamente com isso aqui de pneu, olha a diferença de quando você tá assim, certo? Quando você vai descendo, 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 você vai diminuindo e fica assim, então por isso que você freia com ele aqui, até aqui no máximo, e já solta o dedo pra entrar na curva, entendeu? Vou mostrar aqui dentro agora. Essas aqui são as cintas do pneu, chugadinha e tal, ó, coloquei o peso, que é a moto para ela no chão, certo? Então você tá vendo aqui ó, três dedos, tá? Toda essa parte aqui apoiada e aqui tá livre ó, tanto é que se eu mexer aqui, ele mexe, certo? Muito bem. O que que acontece? Conforme eu vou inclinando, deixa um pouquinho mais pra trás aqui, conforme eu vou inclinando ó, três dedos, vai saindo esse dedo, vai ficando pra cá, vai ficando pra cá, e eu tô inclinando, tá vendo? Tanto é que se eu venho por fora aqui ó, já nesse ponto, eu já consigo empurrar a cinta aqui ó, você já vê lá dentro mexendo, tá vendo? Então, o que que acontece? Tô inclinando, tô inclinando, tô inclinando, eu chego nesse ponto aqui ó, que nesse ponto já é um pouco perigoso tá frenando ainda, porque eu tenho dois dedos de contato aqui da base e aqui ó, se eu empurrar aqui ó, já não tá mais no chão, tá vendo? Então eu tô com isso aqui de contato de pneu, dois dedos, aí dois dedos e alguma coisinha, aí você vem inclinando, vem inclinando, vem inclinando, vem inclinando, chega aqui ó, que é o limite do pneu, exemplo ó, limite do pneu, então aqui ó, tá na borda aqui, eu não consigo apertar, e aqui ó, você vem aqui ó, eu mexo todo o pneu aqui ó, tá vendo? Ó, então eu tô com dois dedos aqui apoiado, aquele um dedo e 75. Nessa região time, é onde você não pode mais estar frenando, então às vezes eu tenho medo do cara falar trail braking, e achar que os caras tão ainda apertando forte o freio aqui, e não tão mais, eles já tão aliviando aqui, e na estrada você fazer isso é muito perigoso, porque a área de contato tá muito pequena, você entendeu? Olha, você tem isso aqui ó, então se você tiver que resolver frenagem, é aqui ó, quando ele tá reto ó, você tem três dedos, e lembre-se disso, é isso que você tem que ter a visão na moto, aqui ó, ele tá deformado, você consegue resolver bem, então se você chegar até aqui ó, nessa, assim, onde você tá no meio do pneu até aqui ó, você ainda tem dois dedos e alguma coisinha aqui ó, ainda tá sossegado, você tem, você pode frenar ainda aqui, claro que com supercorsa, que a borracha é boa, que você vai ter o segurança, a partir daqui você já não pode tá apertando mais forte, porque você começa a correr o risco, entendeu? É essa que é a importância. Entendeu, Felipe? Estamos falando do supercorsa, tá? Olha como esse pneu é côncavo, olha o, 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 como ele te permite inclinação, a, a, a diferença de não ter nenhum suco aqui na lateral, isso é muito importante, que é a borracha 100%, e é lógico que na chuva você tá ferrado, você tem que tirar 50% do que você faz num pneu desse aqui, porque isso aqui é só pra falar que ele não é slick esse pneu, tá? E esse suco também é importante porque ajuda em esquentar e deixar ele mais pronto pra pegada, mas, é, o escoamento de água aqui é totalmente comprometido. Então, esse é um pneu de alta performance, esse pneu te permite frenagens fortes, e mesmo na estrada, com ele até aqui no máximo, que eu te falei, que é onde você tá com, é, dois dedos e alguma coisinha ainda de área de contato, você consegue resolver. Daqui pra cá, na estrada, a frenagem já é perigoso, mesmo com esse pneu, por quê? Porque o asfalto não é igual de pista, então esse cuidado vocês têm que ter, tá? E é o mesmo cuidado que eu tenho na estrada, então isso é importante. Então, lembre-se, resolver a moto é assim, ó, pode frenar forte, pode fazer o que você precisa, porque aqui você tá com bastante área de pneu. Conforme você vai inclinando, vai inclinando, você vai diminuindo a área de contato. Uma outra coisa interessante também que já me perguntaram, por que o RPM aumenta quando você inclina? Porque quando você inclina, incline, quando você inclina, você diminui o diâmetro, tá vendo? Então, diminui aqui, que é igual quando você usa um pneu maior aqui, o que que acontece? Você coloca um pneu 180, 60, por exemplo, ele alonga a relação porque ele é mais alto. O 180-55, ele encurta a relação porque ele é mais baixo. Então, conforme você vai abaixando aqui, vai inclinando, vai diminuindo o diâmetro e aí a moto cresce o RPM. Por isso também que acontece da velocidade aumentar quando tá a moto inclinada. Perfeito, filhos! Eu espero que vocês tenham gostado. E quem perguntou o que aconteceu aqui na minha mão, eu consegui cair correndo no meio da noite. Peguei um... Eu tava mudando a música no Spotify, tava tudo escuro, não vi uma raiz na rua. Quase me mato, mas soubeu isso aí. Se eu tivesse com uma luva Revit, não tinha acontecido isso. Tá bom, filhos? Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é a dica da frenagem com a moto em pé. O porquê que eu falo sempre da moto em pé por causa da maior área de contato e é o cuidado que você tem que ter conforme você tá inclinando de deixar ele aqui, ó, só pra aderência. O que que é aderência? Fluir a moto e acelerar. Quando você... Você pode pensar também, outra coisa que eu me lembro agora, pode pensar no pneu como um triângulo. Ele tá dividido entre frenagem, aderência e aceleração. Então, quando você tá sobrecarregando um mais forte, tipo frenagem sobrecarregada, você tá comprometendo a aderência e a aceleração. Quando você solta a frenagem, você aumenta a aderência. Quando você começa a acelerar, você diminui a aderência e a frenagem. Tá usando o pneu só pra aceleração. Então, pensa nesse triângulo amoroso que você vai andar mais uniforme com a motocicleta. Tio Guedinha, pilho! Pra guarda o próximo. Au! Au! Tio Guedinha, pilho! 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 Tio Guedinha, pilho!